Muito boa noite senhoras e senhores, quem fala aqui é exatamente a Força Machado, diretamente da Rua Luz Guarães 444-446, Álvaro Lúcio, Porto Alegre do Ceará, Nordeste, Brasil e América do Sul Planeta Terra, Via Lá, que é Sistema Solar, Universo Nós estamos fazendo um vídeo aqui em homenagem a Darlan Brilhante Oficial Que já acabou de ultrapassar uns 900 amiguinhos em seu canal Darlan Brilhante Oficial, e vamos galera Daqui para amanhã, fecharmos esses mil inscritos no canal Darlan Brilhante Oficial Em homenagem a Darlan Brilhante Oficial, nós estamos felizes Porque 900 e poucos, já está pertinho, praticamente o cara vai poder fazer suas lives Enfim, vai poder monetizar seu canal em breve Vamos lutar pelas horas, ele vai fazer live, que o menino se garante Então em homenagem a Darlan Brilhante, eu e Serginho Machado aqui Nós vamos fazer uma pequena demonstração, eu que estou com 56 anos Hipertense, diabético, com depressão Efisema pulmonar, bucite nos dois braços Vou mostrar o atleta que eu fui Segura aí, Serginho Demonstrando um chute do Karate aqui Pode levantar um pouco mais Valeu Deus Valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal Parabéns Darlan Brilhante, rumo ao cara